Salve rapa E aí rapaz, mais um vídeo do Gusta Ô, veio o Fusca lá Falou paizão Você viu o que aconteceu? O que? Batei a moto, João Agora? Você não viu não, você viu de cair com a moto a vinte Foi você? Todo mundo querendo ouvir com a vinte a vinte Sério mesmo? E aí? E aí, tem que ir embora, João A moto usou muito? Não Tá mal alternado E o carro? Eu tava fodeu tudo Olha ali Ô, mano, eu vou te virar, mano E aí, como é que vai fazer? Hã? Como é que vai fazer? Não, amanhã você vai me ligar, certo? Você me ligar, na hora que eu te ligar, eu vou te ligar Ô, foi o Gian, viado Foi o Gian Ô, foi o Gian, mano Aquele moleque de branco lá Foi ele, né? Foi ele Caramba Foi ele que zoou, ele deu o grau A mão dele tá machucada Zoou muito aí, pai? Mano, lateral inteirinha, mano Mentira Mano, catou desde o Paralama da frente Nossa Olha o Paralama da frente Paralama da frente Puta merda Já dizia meu pai Cada cabeça é seu guia Faz parte Arrumando é que importa Tá vendo Tá vendo, gordão? Às vezes dá merda Mano, ele bateu de lado assim, ó De lado Tipo de lado assim, ó Que fita, né, mano? Tá vendo Rapazinha do Gian, mano O moleque, ele coloca o nóis, né Nos rolê Embaçado Vai dar grau Olha esse golzinho Estilo Esse golzinho é da hora, mano Ô, me vem uma peça amarela aí Com uma vermelha e um azul É da hora que se você bater o carro Qualquer cor você pode colocar Que cor que é o carro? É fantasia? É fantasia Meio carinho, né? Meio carinho pra colocar Como fantasia, né? Oxi, de boa Ficou bonito, ficou bonito Tem o Golf também, não tem? Eu moro lá em Pirituba O moleque é de lá Da hora, rapaziada Esse é o rolê do Paquembu Deixa chegar a polia Deixa, deixa Chegar a polia Eu trocar Deixa Não vai ver Se não vai tirar um ratinho Nessa droga É isso aí, rapaziada O rolêzinho hoje foi bem de boa Só teve esse imprevisto aí, mano Mó merda, velho Jean, melhoras aí, mano Arruma o carro do moleque, né, mano Do cara Ô, o cara é colecionador, né, mano Mexe nos carros Ô, paizão Ele arranjou um BO agora, hein Nossa Hein, Bruno Ele arranjou um BO agora, hein, esse moleque Nossa Ó Bateu num Fusca, velho O Fusca é de colecionador, mano De cara que mexe em Fusca Cê é louco, mano Ó O da hora que cê vai apertar o botãozinho Cadê? Cê vai zoar com o cara Sai da rede, tio Ô Se liga, rapaziada Ó, deixa filmar Ele foi matar a primeira Quem disse que entrou DIG98 Esse é o nome Acessa lá Bicho doido Da desgrama Bateu a primeira Não a gente tava nem ferrando Bora pra casa Mano, eu tô morrendo de frio De shorts, velho Nossa, pai amado Mano, que frio da bubônica, velho Ô Ali, 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 velho Trouxa Deu um puta empurrão Ô, você deu um maior empurrão, viado Vai, trouxa Ô, você vai pra lá Ah, tá Eita Nossa, mano Ai, tá doendo meu joelho Tem radai, viado Tem radai, viado Ô Ela tá boa Ela tá boa, hein, mano Ela tá boa Ela tá boa Ela tá boa pra caramba Até, mano O que foi? Tá zoada? Ô, sorte que ela não tá murchando, né, mano É, então Manda aí, goidão Manda aí, goidão Tô filmando Ô, viado Faz a volta agora É só você fazer a volta É nóis, cachorro Tamo junto Ele não tá ligado Mas lá na frente Mas lá na frente Tem radar, mano O que? Ô Será que tem lá Comando ainda? Será que tá com comando ainda? Certeza que não, né? Não, viado Vamos embora Vamos embora Ele vai dar uns graus Vou ficar vendo Ele falou o que? Pra entrar direita? Não vou entrar direita nessa droga, não Cadê ele? Oxi Sei lá onde ele foi Afinal, usar o vídeo por aqui, rapaziada Até o próximo